Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu tô muito feliz, velho, na moral, vocês não tem noção o que aconteceu comigo ontem, ao vivo, jogando aí numa live pra vários inscritos vendo. Cara, foi bizarro, tinha tempo que eu não tinha uma sorte desse nível, velho, eu vou contar pra vocês, vou mostrar aqui também no vídeo, né, mas antes de começar aí eu só peço pra você que não se inscreveu no canal aí, se inscreve, velho. Então, falta, sei lá, velho, 10 mil inscritos pra bater 3 milhões de inscritos, mano, 3 milhões de inscritos, só trazendo vídeo de jogos de celular, cara, é muita coisa, tamo junto galera, obrigado por tudo, ajudem nessa reta final a divulgar pros seus amigos, vamos compartilhar no Twitter, no WhatsApp, pra todo mundo seguir e a gente bater 3 milhões logo, beleza? Então bora lá, vamos começar esse vídeo e ver o que rolou aqui ontem comigo. Galera, ontem durante uma live eu tava jogando com os inscritos e eu ia abrir um baú da coroa, você não acredita o que aconteceu, velho, se liga no replay. Vamos ver o que a gente faz. Ih, pera aí, deixa eu abrir o baú. Ó, lendária, mano, mano, que que é isso? Como assim, velho? Ó, lendária, mano, mano, que que é isso? Como assim, velho? Como assim? Que, que, velho, como assim? Olha isso, olha isso, olha isso, mano, olha isso, mano, olha aí, cara, não é possível, não é possível, lendária, mano, a galera pistolando no chat, mano, não é possível. Deixa eu tirar uma foto disso aqui, não é possível, vou mandar no meu Instagram, velho, vou mandar no meu Instagram. Galera, quem não vê a live, não vê a lendária vindo no baú da coroa, se liga. Olha a galera pirando aqui. Cê tá louco, velho, olha isso. Sem condição, velho, sem condição. Tronco, tamo junto. Beleza, cês viram que eu dei muita sorte, eu ganhei um tronco. Velho, a galera pirou muito lá no baú. Nossa, velho, tá vermelho aqui na minha testa, porque eu tava aqui jogando um pouco, tava com a mão aqui na testa. E aí deve ter ficado até vermelho aqui, velho, tá até doendo, tá meio amassado aqui na minha testa. Mas aí eu ganhei o tronco, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre vejo print que vocês me mandam no Twitter, no Instagram, falando que cês ganharam carta lendária no baú da coroa, no baú de madeira, no baú de ouro. E eu nunca ganho, velho, eu tenho que comprar baú mágico, super mágico, lendário, senão não vem carta lendária, velho. E eu fiquei muito feliz, cês viram minha reação aí, que eu comemorei bastante. Só quem segue a live na Twitch viu ao vivo, velho. Eu faço live lá bastante, várias vezes por semana, vai ser o primeiro link da descrição, quem quiser acompanhar lá hoje mais tarde, deve ter live também. Tô jogando Clash Royale, tô jogando Last Day, que é um outro jogo de celular bem legal, que tem muita gente jogando. E galera, vamos entrar aqui no Clash Royale, aproveitar que a gente ganhou um tronco e testar um deck de... Tem tronco, né? Não é um deck de tronco, porque o tronco não é uma carta tão insana pra ter um deck só dela, né? Igual um deck de Mega Cavaleiro, um deck de Bruxa Sombria. Mas não, vamos jogar um deck que usa o tronco também, e eu achei divertido jogar com esse deck. Copiei lá do top global, como sempre, pra fazer uma zoeira, e tô gostando muito de brincar com ele. Galera, o deck que eu vou usar é esse deck aqui, ó. Meio que de mineiro, com veneno, é um deck mais de controle, tenta defender e jogar no contra-ataque. Não tô muito acostumado com ele, mas eu não tô com muito troféu também, eu desci alguns troféus testando uns decks troll aí na live de ontem. Então, eu acho que vai ser tranquilo da gente ganhar, velho. Mesmo sendo com deck que eu não tenho muito costume. Vamos lá. Vamos começar já vendo o que ele tem? Vamos começar já vendo o que ele tem? Coloco aqui Espírito de Gelo, coloco tudo aqui, vamos ver o que ele vai colocar pra defender. Tá, não foi uma ideia muito boa, a gente gastou muito Elixir e não defendeu praticamente... Aliás, até que a gente defendeu sim, velho. Vou colocar um Cavaleiro aqui, ó, que puxa aquele Espírito de Gelo. Vamos rolar o tronco de cara aqui. Primeira troncada já rolando. Vou defender o Espírito de Fogo com o Esqueleto, velho. Um de Elixir eu acho que vale a pena jogar fora. É, meu parceiro, agora segura esse Veneno. Se ele contra-atacar de Mineiro aqui, vai dar ruim. Sabia. Então, vou colocar aqui esse Veneno. Espero que mate logo esse Servo. Tomei bastante dano, velho. Tá empatado, praticamente empatado. A outra torre eu tô perdendo. Será que o Espírito de Gelo chega lá pra empatar de novo? Beleza, tá praticamente empatado, tem que ficar esperto. Só que a torre é da esquerda. Eu já entendi o deck do cara agora, pelo menos. Não vou ficar vacilando nos ataques que eu vacilei no início do jogo. Vamos lá, velho. Como é que a gente pode fazer aqui? Tá. Vou colocar o Mago Elétrico aqui. Vou ficar esperto que ele tem Bárbaros. Nossa, Bola de Fogo já aqui, mano. Aí ele me arrebentou. Vou colocar aqui um Cavaleiro. O problema são os Bárbaros dele, né, mano? Os Bárbaros dele é complicado. Olha lá. Mineiro e Veneno. Ai, ai, ai. Tá tudo empatado, mas de contra-ataque ele vai vir com os Bárbaros que ele tem. Vou rolar um tronco aqui nesses Goblins. Nossa, gigante real. E eu sem Elixir pra Torre Inferno. Beleza. Será que chega lá a Torre Inferno? Chega sim. Não zapeia, velho. Não zapeia. Coloquei um Coletor de Elixir, mas nada a ver ali. Coloquei um Coletor de Elixir, mas nada a ver ali. Galera, eu tô editando aqui esse vídeo, velho. E eu não entendi ainda de onde que eu tirei que eu coloquei um Coletor de Elixir. Não faz sentido nenhum isso. Eu tô ficando doido, eu acho, velho. Esqueleto pra tentar segurar aquele Mineiro. Não, a Bruxa vai bater aqui ainda. A palavra escrita Elixir tampou a vida da Bruxa, velho. Que vacilo. Vamos lá, Mineiro. Veneno. Nossa Senhora, tá difícil demais, galera. Tá muito disputado essa. Vai ficar pro segundo final, velho. Vai ficar pro segundo final. Eu vou rolar tronco, obviamente. Vou colocar um Cavaleiro aqui. E agora vai ficar a decisão. Vai Mineiro e Veneno lá de novo. Vamos ciclar o tronco. Será que o tronco nem precisa do tronco? Nem precisa do tronco. Vamos colocar Mago Elétrico. Vamos colocar na cabeça daquele Gigante Real. 15 segundos, não tem problema. Vamos colocar lá agora outro tronco. Vai lá, tronco que veio no baú da coroa. Tamo junto. Ai meu Deus, segura esse Mineiro. Segura esse Mineiro. Beleza, Cavaleiro segurou o Mineiro. Tamo junto, 3, 2, 1. Joinha, meu parça. Dessa vez, melhor pra gente, velho. Você não conseguiu ganhar. Foi apertado contra o nível 11. Tô precisando de treinar mais com esse deck de Mineiro e de Veneno, velho. Nem sei se é um deck bom pra testar. Tô gostando de jogar com ele porque eu acho divertido o estilo de jogo. Vamos de novo. Vamos pegar aqui com qualquer pessoa que estiver jogando aqui. Esse não tem tronco. Vamos ver esse. Não tem tronco. Vamos descer mais esse. Esse tem tronco, velho. Vamos pegar aqui o primeiro deck. Vamos lá. Tranquilo. Vamos embora, velho. Vamos batalhar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar agora, velho. Mais uma partida. Vamos com calma. Nem sei que deck que é, mano. Nem sei que deck que é. Corredor, golem de gelo. Tá. O que a gente faz? Tá. Vou começar já com o foguetão ali. Não consigo pegar tudo, né? Mas pelo menos eu pego o coletor. Tranquilo. Ainda vai chegar o meu golem de gelo lá e bater duas vezes, ó. Uma e a outra vai explodir. Consegui dar 100 de dano. Cavaleiro. Cavaleiro nível 12. Bom sinal, pelo menos, não é nível 13. Mini P.E.K.K.A. Vindo aqui de trás. Princesa vindo aqui de trás. Ele jogou uma bola de fogo na minha Mini P.E.K.K.A. Não sei se foi uma boa ideia dele. Não morre, Mini P.E.K.K.A. Pô, Mini P.E.K.K.A. Achei que você não ia morrer. Vai, corredor. Vai, corredor. Não pode dar tempo dele colocar o coletor de elixir. Nossa senhora. Bandido nível 3 dele vai bater na minha torre. E agora eu nem sei o que eu faço. Rola um tronco ou não rolo? Não vou rolar o tronco não, velho. Quem bateu mais na torre? Beleza, a gente bateu mais. Vou colocar uma Mini P.E.K.K.A. Aqui. Vou colocar os morcegos aqui em cima. E a Mini P.E.K.K.A. Eu acho que vai na direção da torre dele. Ele vai ter que defender de algum jeito ali, velho. Será que ele não vai defender? Mini P.E.K.K.A. Vai dar uma porrada, hein? Agradeço. Mini P.E.K.K.A. Bate muito forte, né, mano? Tá, o que eu posso fazer agora? Vou colocar esse Golem de Gelo aqui. Nem precisava. Vou defender o coletor dele ou não? Vou defender, velho. Porque eu pego torre. Eu pego torre. E pego tudo ali, mano. Só que ele vai... Será que ele vai ruxar com o Bandida? Não, não ruxou com o Bandida. Então tranquilo. Ele vacilou de botar aquele coletor ali. Três Mosqueteiros. Ele foi esperto. Ele me deu o maior bait do mundo. Vamos lá, então. Vamos tentar defender. Já vou rolar um tronco ali, eu acho. Do lado direito. Acho que eu vou fazer isso sim. Tá, vou rolar um tronco. Vou colocar aqui a Mini P.E.K.K.A. Porque aí as duas Mosqueteiras focam nela. Beleza. Defendemos bem. Tranquilo, meu parça. Ih, coitado dessas três Mosqueteiras suas. Achei que você ia me trollar, mas nem trollou, meu parceiro. O parceiro de Flango. O que está jogando aí no outro time. Vamos lá. Princesa aqui de trás. E agora 43 segundos, velho. É só ficar ligeiro que eu tenho aqui o famoso foguetão na mão. Ia jogar o foguetão já, mas nem animei. Vamos lá, vamos lá. Vou rolar o tronco desse lado esquerdo. Do lado direito ali já faleceu. Olha que defesa é essa que eu estou fazendo sem nem saber o que eu estou fazendo, velho. Nem tentei fazer essa defesa aí e consegui fazer uma defesa muito top. 17 segundos. Vamos continuar aqui na defesa. Mais uma princesa para ajudar e dar aquele suporte de trás. Rola o tronco ali ou não rola? Tá, 7 segundos. 6, 5, 4. Foguetão lá. 3, 2, 1. Foguetão tá descendo e já era. Tamo junto, galera. Ganhei umas duas jogando com um deck aí que tem a carta tronco, mano. Esse segundo deck eu acho que eu copiei até de um jogador brasileiro muito fera que tá sempre no topo do ranking. Se eu não me engano foi exatamente desse cara que eu copiei. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Quem curtiu o vídeo, cara, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Segue minha live na Twitch. Eu tô criando conteúdo lá na mesma frequência que eu crio o vídeo do YouTube praticamente e de maior duração. Então se você curte passar o tempo assistindo a galera jogar Royale, você vai curtir muita zoeira lá. A comunidade de lá, velho, é muito firmeza. Eu conheço os inscritos por nome lá no chat da live porque tem bem menos gente que aqui nos vídeos do YouTube. Então segue lá, primeiro link na descrição. Tamo junto. Canal PlayHard, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau.